É, minha gente, ao que parece, enquanto a Warner corria com o trigo, o Zack Snyder já tava voltando com o pão. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal. E ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas. Temos vídeos todos os dias, meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite. Ativa o sininho pra você não perder nada, o canal de cultura pop mais completo do Brasil. E se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, com 4 numeral no lugar do ar. Manda pra mim lá um direct, manda pra mim lá uma mensagem, um link, notícia, uma coisa pra eu comentar aqui. Que aí a gente conversa sobre esse assunto, quem sabe a sua sugestão vira vídeo aqui no canal. Vamos falar de Snyder Cut de novo, que dessa vez é o Zack Snyder que vai pagar meu aluguel. Zack Snyder deu uma entrevista para o Comic Book Debate. O Zack Snyder tá dando entrevista pra todo mundo é lado, né? Como eu falei no vídeo de ontem, ele tá regimentando um exército pra fazer a grande guerra de mídia que ele pretende travar com a Warner Mídia, forçando a continuação, continuidade do seu universo. Já tem a campanha do Restore the Snyderverse, que pretende transformar o filme de Zack Snyder, a Liga da Justiça de Zack Snyder, como canon, como o único filme de Liga da Justiça existente. E a partir dali, fazer outros spin-offs, todos dentro da visão do diretor. Que ele continue o projeto, apesar de que, em outra entrevista, o próprio Zack Snyder já negou qualquer trabalho. Ele nega, ele fala que não, eu vou fazer animação, ah, quem sabe pode ser quadrinhos. Ah, não tô fazendo nada, não tô planejando nada. Existem diversos sinais dados por esse diretor. Cada hora que ele lê a entrevista, ele fala uma coisa diferente. Mas o que ele falou nessa última entrevista, do Comic Book Debate, é uma coisa muito interessante, cara. Porque o Zack Snyder, ele fez o Homem de Aço, ele tinha interesse em fazer o Homem de Aço 2 e um Batman. Só que quando saiu o Homem de Aço e o Homem de Aço não chegou na expectativa da Warner, eles começaram a ficar com medo. Acenderam o sinal amarelo, falaram assim, não, vamos juntar esse filme do Superman com o Batman, porque o Batman e o Superman juntos vai dar um resultado bom. Aí o que acontece, o filme divide opiniões, tem gente que adora, tem gente que odeia, e não chega também ao famoso bilhão de dólares. Aí você fala, porra, agora, Liga da Justiça vai dar, porque agora vai juntar todo mundo, vamos juntando. Liga da Justiça, quando começa a filmar, o clima já tá super tenso, a pressão sobre o Zack Snyder é insuportável, vários problemas começam a aparecer, originalmente o Snyder tinha um plano pra cinco filmes, contando uma história gigante e fechada sobre uma saga envolvendo o Darkseid, que tinha viagem no tempo, que tinha participação de outros personagens da DC, que era uma doideira. Mas era uma história fechada, inclusive que tinha a morte do Batman no fim. Como aconteceu nos quadrinhos, aliás. Então o Snyder começa a sentir essa pressão de todos os lados, ele começa a sentir que a casa vai cair. Primeiro, os cinco filmes viram três. Depois, viram dois. Depois, o primeiro Liga da Justiça, esse que ele tava filmando, chega uma ordem lá da Warner, o chairman da Warner, que na época era o Kevin Tsujihara, chega uma ordem dizendo, olha, esse filme não pode passar de duas horas. Aí quebrou as duas peras do Snyder, ele não sabe fazer filme de duas horas, ele só consegue fazer de quatro horas pra cima. E aí o Snyder, começando a sentir que a batata dele tava assando, que a cabeça dele vai rolar, o que que ele diz na entrevista dele? Que secretamente, ele continuou filmando a visão dele. Ele sabia que não ia caber. Ele sabia que ele tava filmando coisa que não ia entrar nesse corte de duas horas. Mas ele continuou filmando, ele continuou gastando a hora do estúdio, ele continuou torrando o orçamento, pra ter essas imagens que seriam, obviamente, cortadas, mas que ele poderia utilizar, quem sabe, futuramente, em um outro projeto, quem sabe até numa versão oficial do diretor. Você vê que o cara tá pensando três anos no futuro. Daí ele continuou filmando, sem ninguém perceber. Então ele fez um monte de cena desnecessária, ele fez um monte de cena que não entraria no corte final. E aconteceu o que ele tava esperando, e algo que ele não estava esperando. Já no final das filmagens, acontece uma tragédia com a filha do Snyder, ela se suicida. E ele é demitido. Ele é retirado do projeto pra descansar, pra cuidar da saúde da família. Isso aí é a versão oficial. Ele é substituído pelo Joss Whedon, que pede um monte de reshoots, chegam a 80 páginas de roteiro extras vindas do Jeff Jones, chama todo mundo de volta, o Henry Cavill não pode tirar o bigode, e as refilmagens são feitas numa correria inacreditável, porque o filme tinha que sair em 2017, pros executivos da Warner ganharam bônus de fim de ano, e o filme ficou pronto duas semanas antes de entrar em cartaz. Com os efeitos especiais inacabados. E aí o resto é história, a gente conta essa história aqui mil vezes no canal. Mas é muito interessante você pensar que graças a essas imagens que o Snyder filmou em segredo, e que ele deixou guardado nos latões lá, que ele não tinha direito de execução sobre elas, porque elas são propriedades da Warner Media, porém, estavam com ele. O que ele fez? Ele fez o corte dele. Aquele corte lá de seis horas, botou lá, e deixou guardado. Algumas pessoas assistiram, um deles foi o Kevin Smith, que foi um dos caras que mais defendeu o Snyder Cut, dizendo que o filme estava pronto, que era só gastar 20 milhoezinhos de dólares com o efeito especial que o filme estava montado. O evento Snyder Cut pôde ser realizado, a campanha, ela foi real, porque o filme estava pronto realmente. Com um monte de cena que o Snyder não tinha obrigação de filmar. Porque ele não tinha necessidade de filmar pra terminar. Mas ele filmou assim mesmo. Com o filme pronto, precisando desses 20 milhoezinhos aí, foi muito mais fácil rodar ele na HBO Max, que viu nas redes sociais uma oportunidade de faturar. Aí pegou e falou assim, não, toma uns 20 milhões. Só que precisou de 50. Depois precisou de 70. Com o marketing vai passar de 200. Esse filme já custou um bilhão de dólares. Se contar desde o início. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu colocar o filme na rua do jeito que ele tinha planejado, pelo menos na terceira montagem que ele tinha feito, que não é cinco filmes, nem três, agora dois. É a primeira parte de dois filmes. Sendo que o segundo filme, ao que parece, não é prioridade na Warner. O Walter Amada não quer mexer com Liga da Justiça 2. Com o agravante de que agora não tem ciborgue. Pra Warner liberar o Snyder Cut 2, vão ter que sumir com o ciborgue. E se o ciborgue é uma parte importantíssima do primeiro, ele não vai poder sumir no segundo. Vai ter que fazer um recast do ciborgue. E que coloca em xeque o futuro desse tal Snyderverse, que agora não tem nada filmado. Agora não tem carta na manga. ele vai ter que começar tudo do zero. E é uma dificuldade imensa conseguir isso. Tudo vai depender do imenso sucesso que se espera que esse filme faça na HBO Max. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre Snyder Cut. Amanhã tem outro com o modo Snyder Cut pra gente comentar. Eu vou ficando por aqui, mas não vai embora ainda. Vão aparecer vídeos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um e continue mais um pouquinho comigo. ou então daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo aqui no Quatro Coisas. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.